Aqui não é um canal que você só vê falar de importação, de unboxing e coisa do tipo Eu tô trazendo nesse vídeo mais uma curiosidade e uma forma de configurar o seu smartphone De aumentar absurdamente a internet móvel do seu smartphone Especialmente você utiliza um aparelho com a operadora TIM, o TIM Beta O meu, por exemplo, é TIM Beta Então, pra outras operadoras, eu ainda não sei Esse vídeo vai ser específico pra quem utiliza a operadora TIM Então, larga o like e vamos nessa, maluco E aí galera, tudo bem? Eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui com o Motorola Moto Z Porque é esse dispositivo que a gente vai utilizar pra fazer a configuração Vou ensinar vocês como configurar o seu smartphone pra aumentar absurdamente a velocidade da internet Olha só o último teste que eu fiz, ó, no aplicativo Speedtest Olha só como estava antes, né? Aqui, ó, às 9h49 eu fiz o teste Estava 3h59 o máximo E o pilô de 0.18 Mano, opa aqui, que absurdo Foi pra 10 megabytes E o pilô de 9 Mano do céu, olha só isso É realmente, então vamos lá É a configuração muito simples Vocês provavelmente não conhecem Mas existe uma configuração no seu smartphone Chamada de ponto de acesso Que, abreviamente, se chama APN Tem uma forma de você utilizar um APN que você dá a sua escolha Porque a operadora, assim que você insere o cartão SIM no seu smartphone Automaticamente já vem a configuração pré-definida da operadora Mas você pode utilizar outras configurações Eu utilizava isso muito na época Em que eu vivia de internet grátis, né? Não tinha esses pacotes de internet como tem hoje, né? Em 2006, 2008 Eu vivia de descobrir uma forma de conectar A internet de graça da operadora E daí eu ficava tentando descobrir APNs Que dessem certo E mano, uma vez eu descobri a forma de conectar a internet Foi top Mas enfim, vamos voltar ao assunto Então você vai lá Pega o seu smartphone Eu tô fazendo aqui no Motorola Mas isso funciona em qualquer dispositivo Configurações Aí você vai aqui em rede e internet, né? Ou rede móveis e dados Rede móvel de novo Aí você vai ter aqui, ó Nomes de pontos de acesso Em alguns smartphones vai estar escrito apenas APN Aqui está já o que vem definido da operadora, né? Que é o Team Connect Fast Antigamente eu utilizava esse Team Connect Fast Aí botou só o de connect agora Que o APN dele é teambrasil.br Aí, ó Na configuração do APN tem o que? O APN, o proxy que não precisa A senha e o nome de usuário Geralmente você só vai mudar o APN O usuário e senha Então aqui está o que eu configurei, né? É o Team 4G+, Você clica aqui O meu já está configurado Só vou mostrar a vocês o que fazer Então em APN vocês colocam aí Team.com.br Barra 4G mais BR Proxy não precisa Esse aqui não precisa Aí você só vem aqui para nome de usuário Coloca Team Letra minúscula E senha também vai ser Team Somente esses dados aí Nada mais Voltou Escolhe como definido aqui, né? Eu estou utilizando agora esse APN Para se conectar à internet E você também vai ser preciso Baixar esse aplicativo aqui, ó Antena PIC B O link vai estar na descrição do vídeo Você baixa, executa ele E só clica apenas nessa opção aqui Porque ele mostra aqui A conexão de rede Algumas informações que você não consegue visualizar Sem o aplicativo Feito isso Feito isso, você já pode fazer o teste aí Num aplicativo Speedtest Mas faça o teste antes e depois de configurar Para ver se realmente vai estar veloz Porque no meu aqui O resultado está aí, né? Vocês podem ver E esse aqui foi o último teste que eu fiz Fiz um artigo, inclusive, no meu site E funcionou beleza Muita gente está utilizando E é isso O truque Na verdade não tem truque, né? A configuração é muito simples Não tem nada de mais Então Para que mais pessoas consigam ver esse vídeo Deixe seu like Para que o YouTube possa recomendar esse vídeo Para mais pessoas visualizarem Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima, mano